Aonde tem cachaça, a piranha sente cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se você vir pro Martins, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou lavar sua xerequinha, o sabonetinho dove Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Aonde tem cachaça, a piranha sente cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar a primeira Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se você vir pro Martins, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou lavar sua xerequinha, o sabonetinho dove Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL